É meus amigos, eu tenho que dizer bem a verdade pra vocês, mano, eu lutei, eu lutei, eu me dediquei, eu levei o máximo de tempo pra poder pensar nisso e eu cheguei a uma conclusão, só que antes eu queria pedir encarecidamente pra que você deixasse o seu like, se inscrevesse aqui no canal e reza a lenda que quem deixa o like ganha a Dragon na loja. Mas o negócio é o seguinte, meus amigos, eu tenho que simplesmente falar a verdade pra vocês, né, porque o que que está acontecendo aqui em My Life? My Life is a Dream, eu tô brincando, tá, mas o negócio é o seguinte, mano, eu tentei, né, de todas as formas, vocês aí sabem que eu basicamente, eu tentei fazer uma seguinte coisa, né, mano, eu tentei simplesmente upar a minha conta, né, como eu posso explicar, sem nenhum tipo de Game Pass, e eu vi que isso tava começando a me atrapalhar, até porque, mano, eu ainda tenho que fazer um monte de outras coisas nessa conta e isso, querendo ou não, tava me deixando um pouco, tipo, triste, né, entristecido, porque tava demorando, né, mano, e tipo assim, ah, João, mas eu não tenho Game Pass e tal, eu entendo, mas, por exemplo, eu trago vários vídeos aqui pro canal e uma coisa muito importante pra mim pra poder trazer mais vídeos pra vocês é tempo, então, pô, mano, o que que eu posso fazer pra melhorar esse tempo? Obviamente, colocar algumas Game Pass, então, mano, eu tô falando isso pra vocês porque eu tentei, de todas as formas, continuar essa conta sem utilizar nenhuma Game Pass e acabou que eu vi que não tem outra saída e eu vou ter que usar a Game Pass, tipo, o Tomate, ele ganhou uma proporção muito grande na minha frente pelo fato de ter a Game Pass e eu pelo fato de não ter, é, né, mano, acabei ficando pra trás aí, mas o negócio é o seguinte, cara, olha que legal, eu tô aqui na minha conta, é, na, peraí, deixa eu ver aqui, pra onde que é, pra onde que é, ah, eu tô na minha conta aqui, a principal, porque eu vou lançar meus Game Pass, eu vou lançar a Game Pass pra mim, que importa, essa é a verdade, mano, doa quem doer, estou indo, né, eu vou dar Game Pass de mim pra mim, tá ligado? Deixa eu ver, ó, aparentemente, família, eu tô andando com a minha conta aqui, porque aqui em algum lugar tem uma fruta dropada, ó, é por aqui, ó, tá, dali tá falando que tá 38 metros de distância, aí eu não sei se tá do outro lado da, da muralha, tá ali, ó, que fruta que é aquela? É uma light? Caramba, mano, é uma light, hi, hi, ah, peguei a light do, do, do cara ali, deixa eu zoar ele, ah, seu bobão, peguei a light, ó, ó, que cara bonito, cara, meu Deus do céu, vou combar ele, toma, peraí, toma, toma, é, meu parceiro, tô forte demais, então, mano, eu tô tentando pegar level 1200, e por causa disso eu pensei, pô, por que, né, não simplesmente fazer o seguinte, né, é, dá a Game Pass aí pra mim e a gente já ia o pano, então, mano, vai ser isso, cara, porque sem Game Pass, mano, tava difícil, tava difícil, eu tava gastando muito pra poder conseguir, eu acho que tem até o smoke vivo ali, mano, eu vou tentar enfrentar o smoke sem o dobro de maestria, cara, a conta é bem simples, tá ligado? Deixa eu só guardar isso daqui aqui, é aqui que é o inventário de frutas, eu tenho a light pra guardar? Opa, não tinha, então, melhor ainda, é, eu tô aqui com alguns, mano, eu tô com dois, ai, dois mil novecentos e sessenta e quatro, tá, um número bem peculiar, mas, mano, agora tá aqui com o meu celular na mão, né, porque a minha outra conta está no celular, e eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, quanto que custa as Game Pass? É, vamos ver aqui pra baixo, nossa, 450, nossa, nossa, enfim, vamos lá, gente, pro João, presente, vai aparecer ali na tela agora, ai, eu tenho que confirmar aqui, ó, aqui, ó, rapaziada, mostrando, ó, pra vocês ouvir as cores, vamos lá, confirmei, vai aparecer na minha tela ali, tô fazendo, ó, e é isso, mano, ganhei o dobro de maestria, e agora a outra Game Pass, que, mano, não, ah, tá, nossa, que susto, ainda, eu cliquei em comprar, pensou comprar duas? Eu não sei como é que pega a Game Pass, pra poder dar Game Pass pras pessoas de presente aqui no, tipo, ó, já lancei a Game Pass, é, deixa eu ver, presente, ah, tem como você compra e deixa ela no inventário, entendi, 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 interessante, interessante, isso daí me abre algumas ideias pra gente poder fazer alguns vídeos aí, né, mano, quem sabe no futuro, é, a gente começa a dar uma Game Pass ali pra rapaziada, quem me encontrar, né, e aí a gente pode lançar, né, mano, vamos lá, é, agora que a gente tem o, mano, nem acredito, cara, dobro de maestria e dobro de money, é, João Zones, muito obrigado aí, né, pelo, pela, pela frutinha, pela frutinha não, pela Game Pass, né, e agora o negócio é o seguinte, muita gente vai me perguntar como é que funciona as Game Pass, talvez tenha gente que tenha essa dúvida, enfim, gente, a Game Pass, basicamente, você só precisa comprar ela uma vez, tá, depois que você já tem a Game Pass, você nunca mais vai precisar comprar ela, por isso que eu falo que vale muito a pena, caso for sua conta, né, que você sempre vai ficar, é, é, muito tempo com a conta, então assim, vale muito a pena você investir, porque não é algo que vai sumir, e além de tudo, compre só, tipo assim, realmente você puder, tá, não faça o sacrifício pra poder acabar comprando algo que, é, entendeu, então, basicamente, tá, ah, e se você for comprar, não se esquece de usar o meu código aí na loja, né, brigadão, e mano, como eu tô falando pra vocês, vale a pena, sim, comprar as Game Pass, obviamente, ajuda muito, é, e como o próprio nome já diz, é o dobro, é o dobro de tudo aquilo que você vai conseguir, então tipo assim, XP, XP, no caso da maestria, é, é o dobro, eu digo XP no caso da maestria, porque quando você derrota o inimigo, você ganha o dobro de XP que aquele inimigo te dá, é, não, a missão não vai te dar maestria, mas o inimigo que você tá derrotando vai dar, agora, tipo, por exemplo, é, o dobro de money, é, pra vocês terem uma noção, eu girei a fruta já faz um pouco tempo, e agora, né, basicamente todos os baús que eu pegar, qualquer um que eu pegar, vai me dar o dobro de money, isso, mano, é muito OP, então tipo assim, ó, por exemplo, ó, é, 873, já tá, tipo, né, daquele jeitone, já tá lançando uma graninha melhor, pera, o que ele me deu foi o dobro de money, agora eu tô na dúvida, agora eu tô na dúvida, porque antes aparecia, ele não aparecia, que ganhou o dobro de money, tá, eu vou derrotar agora aqui um, um desses soldados e vai aparecer, vamos ver, ah, dobro de money, ó lá, obteve, e é isso, mano, ó, ele dá pra 34, eu vou ganhar o 2, ó, tá vendo que eu ganhei 60 e pouco ali na maestria, e basicamente é isso, agora a gente vai, tipo, começar a OPAR muito mais rápido, conseguir pegar as maestrias muito mais rápido, e isso, né, vai me ajudar bastante, eu digo OPAR também, porque ela não vai me dar mais XP, tá, é, isso foi uma sacada que, obviamente, o Blocks Flix fez pra poder ganhar mais dinheiro, né, porque se você tivesse o dobro de XP infinito, né, mano, muita gente ia comprar, mas ia ser um negócio que ia acabar, porque o dobro de XP, ele é por tempo, então, tipo assim, você pode comprar, e ele tem um limite ali de tempo pra você poder utilizar, então, tipo assim, se a pessoa não for rápido o suficiente, ela meio que vai ficar gastando muito à toa, né, vamos dizer assim, mas faz parte, bom, é, agora que, né, a gente pegou o dobro de maestria, as coisas vão ser bem mais fáceis, porque eu vou poder pegar a maestria mais rápido, automaticamente, pegando essa maestria mais rápido, eu vou poder, é, trocar de estilo de luta mais rápido, vou também ter mais dinheiro mais rápido, vou ter as coisas muito mais rápido, isso é uma coisa que veio pra, tipo, facilitar a minha vida, de uma forma que, mano, não dá nem pra imaginar, tem muita gente que pergunta, é, tipo, vale a pena? Vale, mano, se você realmente joga, se você realmente acha que, tipo, né, é, não vai te fazer falta aquela grana, pô, mano, compra o dobro de maestria que tu vai ficar felizão demais, tanto que eu vou ver agora, de tentar derrotar o Smoke ali, né, mesmo com essa quantidade, é, de, de, tipo, mesmo, mesmo assim, mesmo estando com esse tanto de maestria, vai dar uma maestria legal, não vai ser, tipo, pouca coisa não, véi, deixa eu continuar aqui, vamos lá, cadê, tá, é só derrotar aqueles dois ali, daí eu já sigo meio que nessa direção, aí tá tudo certo, toma porradão, já tomou um socão, cara, eu ainda não cheguei no One Piece nessa parte aqui da Green Zone, mano, eu queria muito poder ver isso, eu não vou ficar mais up nos status não, cara, tipo, eu decidi que eu vou igualar os status, então, tipo assim, não vou ficar gastando muito, né, é, não vou ficar gastando, a não ser que eu faça a conta certa, porque tem como a gente fazer a conta, ó, é, level 1200, que é o que eu tô procurando pegar, é, depois isso aí eu, eu vejo o que eu faço, mas, level 1200, que é o que eu tô buscando pegar, é, se a gente multiplicar por 3, dá 3.600, dividindo dá 1.800, então eu posso bater 1.800, mas o meu que tá aqui, tá, então, ó, a gente já chega batendo nele com força, com ódio, já briga com ele aqui, ó, mano, a Buda é simplesmente assustadora, né, velho? Vamos ver, 27, 28, 29, 31, ó, mesmo com isso tudo de maestria, com o dobro, mano, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gente, nossa senhora, level pra caramba, bom, mano, não tenho nem o que dizer, não tenho nem o que questionar, né, tipo, realmente algo que muda contas, muda vidas, vai facilitar completamente agora a minha velocidade aqui pra poder upar no Blocks Fruit, né, é, só seria legal se tivesse um dobro de XP, mas infelizmente não tem, e eu acredito que seja muito difícil eles lançarem, provavelmente não vão, não vão, vai por mim, mano, não vão. Bom, pelo menos é isso, né, cara, a gente tá aqui, é, bonitamente, né, só falta aí fazer algumas coisas, como despertar a Buda aí, é, a gente vai despertar, inclusive, até um dos pretextos aí pra gente poder tá fazendo essa, essa maluquice, mas, cara, vai dar tudo certo, de tempo em tempo, de passinho em passinho, a gente chega lá, e agora é só continuar fazendo essas missões, eu nem lembro, mano, nem, eu nem lembro de fazer as missões derrotando os outros carinha lá, tipo, eu não fazia as missões derrotando os outros carinha, porque a gente sempre, quando tava aqui, tava de logia, então, mano, é, eles tão, ó, eles já, ali os outros, que é os capitão da marinha, eles já tem haki na espada, então, por isso que a gente não ia lá de logia, eu lembro que eu ficava aqui um tempão, e depois, né, a gente já harpava o pé. Bom, vamos parar aqui até o limite que der, é, só felicidade, agora com o dobro de maestria, o negócio ficou louco, mas, família, é isso, eu espero imensamente, coração, que tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco diferente, só pra contar essa história pra vocês, então, deixa o like, fortalece, tamo junto, até a próxima e tchau!